Esse cadeia, meu! Há quanto tempo igualaria! Fala comigo, especiaria! Eu que sei que eu sou livre, só o veneno, só o veneno, mas agora eu tô com o corpo, tu sai! É, né? Mas vê se agora tu pega a visão que nem todo mundo, nem todo mundo tá pelo teu bem, né, Cupi? Entender, né? Pega a visão, pelo amor de Deus, e para de ser morção, para de ser morção de ir nas pilhas dos outros. Eles pegam um saquito de merda que nem tu aí, ó, e botam na jogada e depois algo fora, entendeu? Você não é pra ti não, mano, você não é pra ti não, entendeu? Eu te considero a fu e não te quero nessas aí não, te liguem, te liguem. Agora tá aí com nós aí, agora é só progresso, morro safô. Ah, tô só pra mim pifar no trampinho de modelo, top model puçar. Aline, meu, quer ser modelo, meu. Nego Nelson, pelo amor de Deus, a partir de hoje é só obra, meu gurei. Foi bom. É só largar o pé na frente do outro, ó, ratinho. Quem não sai é um boi. A não ser, nego Nelson, se tu souber a arte, a arte do desfile, entendeu? Se tu souber a arte de desfilar, aí tudo bem. Caso contrário, meia pau. Quanto é que tem de moeda aí? Quanto é que tem de moeda aí? Tá louco, vamo lá, putz. E na goa, e na goa, vem ver uma, vem ver uma. Qual é que é, Bocão? Vê qual, Bocão, vê qual? Vem secar a louça. Eu vou te ajudar só porque eu sou um bolso amaretano, Bocão. E dá pra ver que tu tá sofrendo aí, ó. Porque a regra da casa aqui é que se tu tá lavando, tu vai secar a louça, hein. Já vou te avisar. Da próxima vez não vou te ajudar, Bocão. Vem, vem ver uma. E a da goa, o que tu acha que eles vão comprar pra te fazer? Como assim pra tu fazer? Como assim pra tu fazer? Tu vai me ajudar também, Bocão? Tu vai me ajudar? Ele falou dois ia descer pra comprar e dois ia fazer, Bocão. Mas eu não sei fazer comida, da goa. Eu posso cortar os temperos que eu posso fazer por nós. Mas tá ligado? Mas é isso. Por causa disso os caras ficaram loucos comigo. Ah, os caras ficaram loucos. Ah, se fosse comigo ia ser na hora. O que que vocês compraram? Não vem me dizer que foi meu ódio, né? Ali, ali, ali. Tira que na goa, tira que na goa. Capaz, goa. Compramos só picanha, maminha. Tendê? Salsichão, os bagulhos. Aí só golão, tendê? Ah, é? Ah, é que compraram isso? Tudo isso aqui com dois e cinquenta. Com dois e cinquenta que tu deu, gordo safado. Ó, tá cheio de graça o homem. Ó, tá cheio de graça. Escuta aqui, da goa. Eu vou largar nas tuas mãos a missão do carreteiro lendário desguri. Te liga nele, te liga nele. Eu vou fazer de um jeito que tu nunca viu, Trulinho. Tu nunca viu. Tá me entendendo? Tu nunca viu na tua vida um carreteiro como eu vou fazer. Olha bem pra minha cara, da goa. Eu vou largar nas tuas mãos o carreteiro lendário desguri. Só observa. Tá entendido? Entendeu? É uma missão, tu não pode falhar. Tá ligado? Tu tem que tirar, tu tem que sair assim, ó. Lá em cima. Alto. O carreteiro tem que vir naqueles piques. Posso confiar em ti? Ó as ideias, ó as ideias, ó as ideias. Então tá. Então aqui. Ó. Na tuas mãos. E outra, Dago. Só mais uma coisa. Não deixa queimar. Pelo amor de Deus. Vocês conhecem Masterchef? Então com licença. Só observa. Só observa. Deixa o pai jogar. Deixa o pai jogar. Deixa o pai jogar.